The Medium é o mais novo jogo de terror da Blobber Team que produziu clássicos como Layers of Fear e The Observer. Será que com a experiência já obtida eles conseguirão entregar uma experiência de terror revolucionária em The Medium? Confira agora em nossa análise de The Medium que será lançado dia 28 de janeiro para Xbox Series, incluindo Game Pass e PC. O jogo conta com legendas PT-BR e a análise foi possível graças a uma cópia cedida pela produtora. Mas antes de iniciar essa análise, não se esqueça daquele recadinho de sempre. Urta nosso vídeo e se inscreva em nosso canal. Também confira o link na descrição desse vídeo onde te levará para nossas redes sociais, nosso site www.ultimaficha.com.br, onde encontrará a análise escrita com nota em nossa roxinha, onde fazemos live direto. Lembre-se que caso seja um apoiador aqui em nosso canal, seu nome aparecerá no fim do vídeo. In The Medium, nós iremos controlar a The Medium e conheceremos sua história assim como de seus poderes. Após um início que serve como tutorial, nós saberemos que Mariane é uma órfã e acabou de perder seu padraço Jack. Aqui iremos explorar o ambiente e conheceremos um pouco mais da protagonista e de sua vida. Após preparar Jack para o funeral, Mariane tem sua primeira experiência com o mundo espiritual onde ajuda Jack a fazer a sua travessia. A partir daí, ela acaba indo para um resort abandonado e irá descobrir absolutamente tudo sobre seus poderes e os mistérios que esse lugar aguarda. A Blobber Team acertou em cheio com a história e a decisão de colocar poucos, mas interessantes personagens em uma história repleta de conexões e plot twists. Uma ótima dublagem e uma trilha sonora fenomenal feita por Akira Yamaoka, opositor da trilha sonora de Silent Hill, a história é cativante do início ao fim durante suas 7 a 8 horas de gameplay. Por mais que The Miriam não seja o jogo mais bonito já feito, ele tem uma ambientação singular. Tanto no mundo real como no mundo espiritual, nós temos um mundo rico em detalhes que te deixa tenso a cada novo passo. No mundo real, temos ambientes com muitos detalhes que representam muito bem um antigo resort abandonado, com sala cheia de pó, uma medonha floresta, uma piscina que virou uma cena do crime. Já no mundo espiritual, temos os mesmos cenários, mas de forma completamente deturpada. Tudo é distorcido e lembra muito as obras da franquia de filmes alien. À medida que você vai explorando os ambientes, será possível encontrar bilhetes e cartas que contam um pouco mais da história e do que aconteceu neste ambiente, assim como a história de pessoas que perderam sua vida durante o massacre. E mais uma vez destaco a ótima trilha sonora que eleva o sentimento de abandono deste ambiente. Agora, embora eu tenha gostado muito de The Miriam, onde me encantei com os personagens da história, o maior ponto de marketing do jogo deixa muito a desejar. Durante o jogo é possível jogar tanto no mundo real, no espiritual e com as duas dimensões ao mesmo tempo. Existe a parte interessante que mostra a Mariane interagindo com algum espírito enquanto no mundo real nada acontece. Porém, tirando esta parte, esse modo é completamente desnecessário. A narrativa certamente se beneficia da realidade dupla ao mesmo tempo, mas acaba sendo algo muito ralo. Tanto o gameplay como os puzzles propostos neste modo são fracos demais. A sua razão se perde, pois em diversos momentos será possível jogar e solucionar puzzles somente no mundo real ou no mundo espiritual. Inclusive, ao focar em um mundo, o jogo fica muito mais bonito, detalhado e tem uma performance melhor. Eu joguei meu PC, que conta com uma uma RTX 2060 um processador i7, 9750H e 16 de RAM. Simplesmente, todas as vezes em que essa realidade dupla simultânea era acionada, a queda de frame era brusca. No geral, eu consegui rodar nos tão desejados 60 FPS, com algumas quedas para 50, considerando uma configuração alta. Vale pontuar que quando eu tentei utilizar Ray Tracing, existiam pontos que a performance caía para 5 FPS, tornando The Medium injogável. De forma resumida, The Medium apresenta excelentes ambientações quando são feitas de formas separadas, mas juntar as duas ao mesmo tempo acaba sendo confuso e com mecânicas muito simples, que acaba não agregando nesse suposto modo inovador. E como já mencionei, o grande destaque de The Medium vai para sua ambientação maravilhosa, sua excelente trilha sonora e uma lore muito rica. Isso entrega motivos suficientes para jogá-lo até o final. Porém, o gameplay não é nada demais. O jogo tem uma proposta de ser linear e na maioria do tempo você irá andar reto sem se preocupar. Os puzzles, por mais que existam, são tanto simples e eles ganham alguma complexidade apenas na hora final. Aqui temos a famosa câmera fixa adaptada, uma leve movimentação nos ambientes em conjunto com uma movimentação tanque, onde seu personagem andará de forma pesada. Infelizmente, faltou um pouco mais de polimento para dar uma suavidade nas animações dos personagens. O jogo de câmera certamente funciona, mas falta uma fluidez. Em questão de poderes, Mariani basicamente poderá emitir um escudo espiritual ou então soltar uma descarga de luz. Ele tem uma limitação de duas ativações e tem que procurar lugares para recarregar a energia. Existe também a possibilidade, enquanto está com a realidade dupla simultânea ativada, de poder explorar somente o mundo espiritual por um curto período de tempo. Curiosamente, a solução para resolver um quebra-cabeça durante seu modo inovador é focar somente em uma das realidades e deixando de ser duas realidades simultâneas. De resto, é possível correr e andar devagar. No geral, tanto os puzzles simplificados como o gameplay lento e pesado não se destacam. Os momentos mais interessantes é quando aparece o inimigo principal que lhe perseguirá por alguns cômodos, lembrando os clássicos Mr. X e Nemesis de Resident Evil 2 e três respectivamente. Inclusive, existem alguns segmentos de perseguição onde a realidade fica se alternando que merecem grande Stark. Porém, em todos os outros momentos, não existe nenhum tipo de perigo ou inimigo. No geral, a Blobertine teve sucesso com The Medium onde acertou no que sabe fazer de melhor, entregar uma ótima história e uma ótima ambientação. Os personagens e a história do mundo são muito bem feitos e atiçam sua curiosidade até o final. Infelizmente, a mecânica de realidade dupla, simultânea, foi completamente subutilizada e acaba perdendo espaço para as interações por vez de tanto a realidade como o mundo espiritual. O gameplay é extremamente simplista e poderá não agradar muito, e terá uma interação limitada com o mundo tendo poucos momentos desafiadores. Por fim, o jogo não se apresenta otimizado como deveria no PC. Isso deve melhorar no patch do seu lançamento. Assim espero. Mais uma vez, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo e principalmente a você que ficou até o final. Não se esqueça de conferir todas as nossas redes sociais no link na descrição, curtir tanto esse vídeo como o nosso canal e se juntar à nossa comunidade do Discord, onde falamos com os inscritos diariamente. Aqui em quem falou foi o Coimbra. Um grande abraço e até a próxima! Tchau!